E o Ministério da Educação fechou uma parceria com a Fundação Banco do Brasil para levar internet a 500 escolas públicas do país. A conexão vai beneficiar professores e gestores na realização de cursos de capacitação, melhorando assim a qualidade da educação oferecida aos alunos. O acordo vai levar internet para as escolas onde há pouca ou nenhuma conectividade e que apresentam altas taxas de distorção entre idade e série de ensino. A ideia é reforçar a capacitação de professores e gestores locais para que possam melhorar a aprendizagem na sala de aula. Vai auxiliar esses profissionais da educação, sobretudo nesse momento de retorno às atividades presenciais. Mais de 50% das escolas previstas no projeto estão localizadas nas regiões norte e nordeste do país. Toda a infraestrutura de conexão virá a partir do programa Wi-Fi Brasil do Ministério das Comunicações. Vai ofertar cursos que promovam o uso de tecnologias digitais no processo educacional e formação voltada ao processo de alfabetização. Com a conexão nas escolas, professores e gestores terão condições de acessar a plataforma Avamec do Ministério da Educação, onde mais de 150 cursos gratuitos de 23 instituições estão disponíveis. O site já teve quase 8 milhões de acessos e reúne conteúdos que vão desde ciências da natureza, linguagens, até matemática e tecnologia. Nos integrarmos, então, ampliando conectividade em escolas públicas e reduzindo os déficits de exclusão digital que existe ainda e aprimorar a qualidade da oferta da educação nessas escolas e nesses municípios. Obrigado. 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 Obrigado.